Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor, Jesus. E o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós. Fazendo menção de vós, nas minhas orações. Para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. No pleno conhecimento dEle. Iluminados. Para saber de si, qual é a esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória, da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder. O qual exerceu Ele em Cristo. Ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar a sua direita. Nos lugares celestiais. Acima de todo o princípio. E potestade. E poder. E poder. E domínio. E de todo o nome que se possa referir. Não só no presente. Século. Mas também no vidouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça. E para ser o cabeça. Sobre todas as coisas. O deu a igreja. O qual ao seu corpo. A plenitude daquele. Que é tudo enche. Em todas as coisas. Em todas as coisas. Amém.